O que é o que é o que é o que é o que é? Ah, com certeza, eu gosto muito como referência de trabalho de comics, os trabalhos do Alex Rossi, tem outro também muito bom, acho que é Felipe Massafera, se eu não me engano o nome correto dele é esse, Felipe Massafera, tem muita gente boa que eu gosto de utilizar como referência, porque é uma linha muito boa, já voltada para o realismo, é uma técnica bem bonita, bem vistosa de você olhar e tentar procurar entender, é muito bom. E já na tatuagem em si, voltada para a área do realismo, eu gosto muito de referência do trabalho do Dmitry Samurin, que é um cara mundialmente conhecido, é considerado um dos melhores tatuadores de todos os tempos, e um outro também russo chamado Ben Akovilev, também são monstros da tatuagem, entendeu? Fora outros que tem aí, que são muito bons daqui do Brasil também, hoje em dia, graças a Deus, a facilidade de, hoje a gente tem uma facilidade maior de adquirir um bom material, para trabalhar e o estudo também, está mais acessível, o workshop, e isso facilita para quem gosta dessa área ou qualquer outra que seja, se especializar, entendeu? Praticar até evoluir o trabalho, entendeu? Perfeição é difícil, mas a busca dela tem que ser constante. É, parada. Valeu. Fala o endereço daqui de novo, Wagner, vamos lá. É, Avenida Vicente Carvalho, número 602, bairro Vicente de Carvalho, o telefone de contato é 7806-9575, ID 98 asterisco, 238824, Wagner ou Rodrigo. Mano, maneiro. Valeu. É uma parada. Agora vamos gravar. O cara do Luiz, o Claudio Roberto, e aí tá tudo rolando. Vamos pra dar um acatode também, ah, velho. Se essas paredes falassem, se cortassem cada vez que me vi de joelhos na escuridão, com medo de levantar e pisar na penumbra, Meus olhos no espelho, dizendo que não, não pode ser verdade, vai me levantar maldade, jogar a folheira com meu coração, Você me dá uma perforça pra calar... Aqui, matéria pro CR, ajudando o CR a fazer. Eu preciso ter meu ponto de corte. E aí, Wagner, belezinha? Mais uma vez no futuro, né? Mais uma vez, estamos aí. Wagner, vamos conversar, eu sei que você já falou isso, mas vamos conversar de novo, vamos falar um pouquinho do desenvolvimento de uma boa técnica do realismo, entendeu? De tom, de... Primeiro, vamos começar pela máquina que você tá usando. Você tá usando uma máquina diferenciada, que é uma máquina mais leve, né? Uma máquina que tem uma batida mais leve, entendeu? Uma preferência sua de trabalho. É, essa aqui é uma máquina comum, né? De bobina e tal, já é bem antiga e conhecida na grande maioria da galera. Eu tô usando ela pra fazer só a parte de contorno, acabamentos pequenininhos, né? Com uma agulha pra trás, que é a famosa buchinha, né? Mas tem uma outra que eu tô utilizando aqui pra fazer a parte do preenchimento, que é uma máquina rotativa. Muita gente agora tá utilizando, ela é muito boa de utilizar. Ela tem uma batida bem uniforme, ela é bem mais leve, no geral é bem mais leve mesmo. E permite você fazer um preenchimento mais rápido, entendeu? Ela é muito boa pra fazer esse tipo de preenchimento, entendeu? Eu gosto de utilizar como técnica, eu trabalho com a batida bem suave, bem baixinha, porque como entra muitas camadas de cores, né? Um tom sobre outro tom, se você botar uma batida muito forte na máquina, acaba machucando a pele. Em vez de pigmentar, acaba abrindo um buraco e tal. E aqui não é legal, né? Aqui não, dessa forma aqui a tatuagem, ela cicatriza. Pode até filmar aqui que a parte do macaco já tá cicatrizada. Eu tenho uma semana que foi feita, já tá perfeitamente cicatrizada. Aquela primeira casca mais grossa já foi. Só falta uns acabamentos com branco ainda, como a gente vai esperar lá, mais ou menos uns 10 dias pra poder fazer isso aqui. E aqui a parte que nós estamos fazendo agora. Pode ver que não tem uma... Esse tipo de técnica permite não ter uma agressão na pele, pra que a pele não fica avermelhada, a cor fica bem viva de algum tom sobre o outro. Permite jogar até 4, 5 camadas de tons, sem agredir a pele, entendeu? Sem fazer machucado na pele, que não é interessante, né? Depois pode correr e chutar aquelóide, ou ficar simplesmente falhado no local, entendeu? Bacana. Escolha de cores, entendeu? Porque você trabalha com várias cores, até pra ter a textura de pele, entendeu? Você tá trabalhando com realismo, entendeu? E, por exemplo, o rosto de uma pessoa e o rosto também de um animal, entendeu? Então como é que você, de repente, faz a escolha das cores, a mistura das cores que vai chegar na tonalidade certa que você precisa? Então, normalmente, antes de fazer o desenho, eu gosto de pegar e redesenhar o trabalho que eu vou fazer na pele, no papel, já pra ter uma noção de cores, textura, o que eu vou usar, uma cor em cima da outra, as misturas, pra no dia que o cliente chegar pra tatuar, eu já tenho memorizado as tonalidades que eu vou precisar usar, entendeu? Hoje, normalmente, eu utilizo, eu ponho em uma ordem, que normalmente é a sequência que eu utilizo pra poder ir finalizando cor por cor. Eu gosto de trabalhar assim, né? Cada um tem um tipo de trabalhar, o meu é esse. Já vai fechando, normalmente, o tipo de sequência de cores que eu vou usando, entendeu? Uma palheta de cores básicas, já fechando, pras, pras, as retornas mais fortes. É, e as minhas misturas, né? Porque, às vezes, eu vou em um tom, misturo com outra, pra poder fazer um tom diferente além do que já tem aqui. Bom, eu, normalmente, eu gosto de vir fazendo a tatuagem já finalizando ela toda, vindo de baixo pra cima, já fiz, eu pego uma área, e essa área eu já acabo toda, como eu fiz a parte de baixo, agora eu tô fazendo a parte de cima aqui, e, por último, eu vim fazendo acabamento com o branco, né? Os detalhes de brilho, alguma coisa assim, entendeu? Os retoques, algumas das coisas que foram necessárias fazer. Mas, normalmente, eu já gosto de vir finalizando a tatuagem, entendeu? Bacana. E o baixo pra cima, subindo, fazendo ela todinha. Agora, dentro do realismo, a construção das ideias que você trabalha, por exemplo, você pegou duas coisas que têm a ver, entendeu? Você pegou, por exemplo, um rosto de um africano, e você mesclou isso ao macaco, entendeu? E eu queria até que você falasse do outro trabalho que tá sendo feito na Gisele também, que é um trabalho de uma pintura saindo da pele, como é que você começa a mesclar essa coisa das ideias? A pesquisa das tuas ideias gira em torno do que? Como é que você faz esse tipo de trabalho? Normalmente, eu procuro buscar sempre o que é mais detalhado, a imagem, procuro referências que seja uma imagem muito boa, uma qualidade de imagem muito boa pra fazer detalhes de pele, expressão, ruga, feitos de luz e sombra, que dá mesmo, acho que, um aspecto mais bonito, né? Até esteticamente no desenho. Pra mim, quanto mais detalhado o desenho, melhor é pra poder reproduzir. Se torna até mais complicado de fazer e tal, mas no final, o resultado final do que importa, acaba ficando mais, assim, pra quem for analisar, no caso de uma competição, acaba ficando mais vistoso, né? A galera curte mais os detalhes e tal, normalmente dá uma analisada com mais calma, né? E é impactante também, porque as pessoas estão muito acostumadas a ver só desenhozinho com contorno em preto, na grande maioria que sai no dia a dia, nos estudos aí, por todos os lugares, são borboletinhas, nomes, desenhos simples, essa técnica de desenho já não tem, não rola esse negócio de contorno em preto. Cada cor entra onde tem que entrar, e não tem contorno, você faz direto na tonalidade, né? O realismo é uma técnica que é bem complicada, não é todo mundo que consegue desempenhar, e tem que ter um estudo muito grande, que você tem que sair praticando, porque senão, não consegue desenvolver. Realmente, o estudo tem que ser diário, para você ter um bom resultado no seu trabalho, senão se torna inviável conseguir fazer. Maneiro. Estou pensando em fazer isso aqui para competir. Esse aqui na tradição, ele mesmo. Posso fazer nele? É, o colô já se abarrou na parada. Na outra perna, né? Na coxa. A gente percebe nas estátuas do fundo, e aí a gente está fazendo isso aqui. Ó, Cláudio, só para tu entender, como é que é a parada, olha só. Eu ainda estou te fazendo... Não, eu sei, mas olha só, tu vai ver eu falando com o Wagner aqui, ó. E aí, Wagner, belezinha? Beleza, beleza. Tranquilão? Pô, Wagner, vendo essa série aqui sua, preto e cinza, né? Preto e cinza. Tu já costuma fazer as séries preto e cinza, mas voltado, eu lembro de séries voltadas para o indígena, né? Me fala dessa temática mais para o filme de terror aí agora, que você partiu. Eu já fiz uma também de monstros famosos do cinema. Não sei se tu lembra, que tinha os primeiros vampiros, tinha o Fred Brugger e o Jason, só que fiz no aerógrafo e no pincel, essa agora eu resolvi fazer de lápis de cor, no papel craft, entendeu? Lápis com aquarelável e no papel craft. Aí vamos ver se sabe cuidar, né? Só o tema, só caveira e vampiros. Vamos ver como é que vai ficar no final. Mineiro, mineiro. Essa primeira tem alguma coisa de caveira mexicana, ou não, é só um quebra-cabeça, né? Não, é um quebra-cabeça mesmo, é uma quebra-cabeça. Uma parada estilizada, né? Que a gente faz um negócio diferente. E agora tu tá partindo para a ideia de trabalhar com lápis, né? Não tanto trabalhar com... Não, eu sempre gostei de trabalhar com lápis também, só que a nua eróga foi mais rápida, agilizar a nossa gama, é o que eu pego para fazer em cima da hora, sempre. Mas essa já vem aí com uns 20 dias de intervalo para poder fazer, enquanto ela vai poder fazer ela tranquilo. Espero acabar essa semana ainda. Maneiro. E esse trampo aqui deve sair em alguém, né? Deve sair em alguém ali, né? Maneiro, maneiro. É uma parada. É bem expressivo, né, cara? O olhar, o fundo, aquele dali também. Maneiro, maneiro, é isso. Tem que passar um lance bem real. É. Mais uma vez na cultura dessa... O que é que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? É. Obrigado.